O Real também tem uma situação badana, o Real também tem uma situação badana. O Real também tem uma situação badana, o Real também tem uma situação badana, o Real também tem uma situação badana. O Real também tem uma situação badana, o Real também tem uma situação badana. O Real também tem uma situação badana, o Real também tem uma situação badana, o Real também tem uma situação badana. Brasil